Usamos farinha, aproximadamente 500 quilos, açúcar também a mesma quantidade, usamos água mineral para fazer, que são 525 litros, temos o doce de leite para recheá-lo, que são 540 litros, usamos o emustabe também, para confeccionar todo o bolo. Vão aproximadamente 160 litros de leite para podemos fazer a cobertura do bolo e 10 mil medalhinhas. Com a confecção da massa, pegando o pó, farinha, voltamos aqui na maqueteira, da onde o chão vai passar, para a forma, tiramos o bolo, usamos a massa para assar, a onde nós levamos o salão, onde nós fazermamos a massa. Aqui já tem um pouco de massa, que foram confeccionadas. Essas massas aqui foram doações, que nós recebemos massa também, doação. A confecção de massa dura 4 dias. Até sábado nós estaremos fazendo massa ainda. Música 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 Música